Eu estava aqui em Portugal, estava até pensando em voltar para o Brasil e reencontrei o Lucas, com quem eu jogava futebol há 15 anos atrás. Ele me escreveu pelo Instagram, vamos tomar uma cerveja. E eu sei que ele tem uma empresa no Brasil e tal. Eu achei que era mais uma coisa de não conhecer ninguém. Aí ele chegou e falou, quero realizar alguma coisa audiovisual aqui. E começamos a pensar por meses o que fazer. Cheguei a escrever uma série de ficção, sempre com essa temática da imigração, mas a gente não tinha chegado ainda. E toda noite, quando nos reuníamos, nós íamos comer bitoque, tomar imperial e conversar mais. E aí um dia o Lucas falou, esse é o projeto. Pessoas comendo bitoque, tomando imperial e falando. E aí a partir daí nós começamos a desenvolver. E é um formato de TV com documentário. Essa coisa de quatro pessoas discutindo um tema, existe desde os anos 60, na TV americana, com documentário. Então foi assim que surgiu o Bitoques Imperiais. Eu acredito que Portugal e Brasil, a princípio parece que são muito próximos culturalmente, mas são diferentes. E eu acho que o brasileiro sente nesse primeiro ano e meio, dois anos, eles falam muito dessa linha dos dois anos. Que é uma adaptação a coisas. Por exemplo, as pessoas falam muito disso, que o português é mais tranquilo em muitas coisas. De para o carro na rua, desce para pegar uma caixa, o carro de trás fica tranquilo. O brasileiro já começa a buzinar, começa para desesperá-lo. O português é mais direto, ele fala o que ele está pensando e explica as coisas de uma maneira direta. Então eu acredito que esse primeiro choque é esse, de ser uma língua igual, a culinária é parecida, apesar de ser diferente. Mas o português é muito diferente do brasileiro, em ritmo de vida, em hábitos. Então eu acredito que esse primeiro choque é o que assusta muita gente. Mas todos falam que depois de dois anos, eles se acostumam e eu estou chegando nessa linha, estou um ano e meio. E eu estou muito mais tranquilo. Eu vivi muitos anos na minha vida, quase toda em São Paulo. Eu morava em Bogotá antes de vir para cá. E aqui eu sinto que eu estou mais tranquilo. Eu estou mais calmo, as coisas levam o seu tempo e eu fico tranquilo com isso. Eu falo, ah, mais um imperial, vou esperar. E no começo eu ficava meio assim, pensando, cadê minha comida? Já faz cinco minutos que eu pedi. E agora não, agora eu acho que esse primeiro choque é o que atrapalha um pouco. Nós já estamos pensando na segunda temporada, porque existem muitos temas que não foram abordados. Nós abordamos cinco temas e deixamos de fora muitos temas que nos agradam. E a partir do momento que nós vamos gravando a série, surgiam outras ideias, outras pessoas, outras questões. Então a ideia é começar já a pré-produção da segunda temporada, assim que terminar a primeira temporada daqui cinco semanas. Então a ideia é começar já a pré-produção da segunda temporada, assim que terminar a pré-produção da segunda temporada. Eu sou a Carolina Brito, sou a Carol do Acarajé. Eu quero agradecer imenso a esse projeto, um projeto lindo, um projeto ousado, viu? Porque você conseguir juntar essas histórias todas, esse pessoal todo, aí com essa delicadeza, com essa gentileza, sabendo reconhecer o valor de cada um, isso é muito importante. Então, para mim, é um prazer poder participar, trazendo para vocês o projeto Acarajé da Carol, como os outros colegas estão trazendo aqui, cada um com a sua história. E eu acredito que, para esse momento que estamos vivendo, de integração, eu acho que é muito importante, para o nosso público brasileiro, que não só, né, que a gente ser bem recebido. E o Bitóquio está de parabéns pelo convite, pela estratégia e pela coragem também. Um cheiro e muito acento. Olá, galera do Enel, eu sou a Marceline, estou fazendo parte desse lindo projeto de Obdóquio de Feriais. Esse projeto apareceu, assim, um convite maravilhoso, que eu atendei. E, para mim, falar sobre a imigração, né, eu sou brasileira, para mim, a população é maravilhosa. Para mim, foi uma coisa super positiva, participar desse projeto, conhecer outros brasileiros e falar sobre a cultura portuguesa. Para mim, foi uma coisa super fácil, porque eu amo a cultura portuguesa. Que, para mim, que vocês vão ver no episódio, que é o quinto episódio, eu falo muito bem. E, para mim, eu tinha uma ignorância total. E, quando eu cheguei aqui, eu vou dar um spoilerzinho, eu falei muito sobre o Fado, porque é uma coisa que eu me encantei aqui, que é a música, que é o Fado, que é sobre algumas cantoras, mas não falaram sobre tudo. Vocês vão ver tudo aí, na E-Mews. E, para mim, eu vou dar um spoilerzinho, eu vou dar um spoilerzinho aqui.